Pela terceira vez na sala de cirurgia e o mesmo problema. O marido da Maria foi mandado de volta para o quarto porque, segundo ela, estavam faltando luvas no centro cirúrgico. Só vou ficar feliz, respirar aliviada na hora que ele tiver saído do centro cirúrgico. Falaram, ó, tá pronto, fez a cirurgia, aí eu vou respirar, aí eu acreditei, aí vou acreditar. Mas enquanto não faz, eu já perdi as esperanças, né? Ela está revoltada. Contou que o marido já emagreceu 6 quilos e pensou até em ir para casa sem fazer a cirurgia. Difícil uma situação dessa. Ele revoltado, queria ir embora para casa e tirar a calçoura e ir embora. Eu que não deixei, falei, não, vamos ficar mais um pouco, não vai ter solução. A Santa Casa tem 296 leitos comuns, 20 de UTI e 10 salas de cirurgia. O hospital é filantrópico e já foi referência no atendimento médico da capital. A Santa Casa hoje funciona quase exclusivamente com o repasse que é feito pelo Ministério da Saúde. O valor gira em torno de 1 milhão e meio de reais. Segundo os administradores do hospital, quando esse dinheiro demora para ser depositado na conta da Santa Casa, é que problemas como esse acabam ocorrendo. Nós compramos os insumos referentes ao centro cirúrgico e infelizmente houveram alguns atrasos de entregas. Então, hoje, nós recebemos, assim, 99% do que a gente precisa para o centro cirúrgico funcionar. As cirurgias renais voltaram a ser feitas a partir desta sexta-feira. Segundo o superintendente técnico, quem quiser contribuir com a Santa Casa pode procurar o hospital. Nós temos um setor recém-inaugurado da Santa Casa, que é o voluntariado. Esse setor é responsável justamente para receber tanto a ajuda de doações quanto a ajuda de prestação de serviço. Se alguém quiser vir, nos ajudar, enfim, a fazer uma pintura, seja lá o que for, a Santa Casa está de braços abertos aguardando esse tipo de ajuda.